Olá, meus queridos, amados, alunos da educação de jovens e adultos do primeiro e do segundo segmento que nos acompanha, que nos acompanhou durante esse ano letivo. Estamos chegando nas nossas últimas aulas, nas aulas de revisão e é um enorme prazer estar com vocês novamente. Então, sinta-se à vontade, sinta-se motivada a participar de mais uma aula. A nossa aula hoje é de língua portuguesa com as multiplicadoras Clésia Nogueira e eu, Nádia Lopes, para mais um dia de aprendizagem, mais um dia de conhecimento. Então, você que está aí do outro lado, nos acompanhando, nos assistindo, espero que seja uma aula produtiva, uma aula que você possa aprender e é muito bom sempre ter você aí comigo, tá bom? Então, antes de tudo, nós vamos falar hoje sobre documentos históricos, da importância de alguns documentos, de nós, enquanto cidadãos, temos alguns direitos, temos direitos a documentos e a gente vai ver alguns deles hoje, mas antes de qualquer coisa, antes da gente iniciar qualquer coisa, eu vou passar um vídeo para você, para que a gente comece a nossa aula refletindo, pensando no sentido que o estudo tem para você, estudante. Então, vamos lá, a gente vai assistir esse filme e depois a gente vai para o nosso assunto principal da aula. Nada. Ei, Benny, você era o cara mais burro da classe. Mas sabe o que disseram no Cronkite e no jornal de ontem? Que você é o cara mais burro do mundo. Você não foi feito para fracassar, Benny. Eu sou burro, mãe. Não é não. Você é um menino inteligente. Escuta aqui, escuta aqui. Você não está usando essa inteligência. Continue tirando notas como essas e vai passar a vida toda varrendo o chão numa fábrica. Não é a vida que eu quero para você. Também não é a vida que Deus quer para você. Sim, mãe. Mãe, meu cérebro não funciona. Benny, seu cérebro funciona. Não é o canal, mãe. Você tem o mundo todo aqui. Você só tem que enxergar além do que ver. Mãe, eu quero ser médico. Você pode ser o que quiser nessa vida. Você está no controle de sua vida. Seu futuro está em suas mãos. E o que você faz hoje é importante. Você tem a tela para criar a vida que você deseja. No passado, não acreditava que estivesse no controle da minha vida. Eu não via a força e o poder que eu tinha dentro de mim. Então, eu estava vivendo uma vida que eu não estava muito orgulhoso. Eu estava ocupando forças externas pelas minhas circunstâncias. Eu estava ocupando todos e tudo. Menos eu. Um dia, pela primeira vez, comecei a olhar dentro de mim. Eu comecei a me culpar pelas coisas que eu não queria. E isso mudou tudo. Quando percebi que estava no controle do meu destino e do meu futuro, percebi quanto tempo perdi acreditando de outra forma. Tudo está em suas mãos. Os resultados que você está obtendo são os resultados que você merece. Uma vez que você merece mais, você receberá mais. Você pode fazer qualquer coisa se realmente quiser. A grandeza dentro de você esperando para ser libertada. Confiança em suas habilidades. E a autofala positiva são as chaves para suas conquistas e crescimento da vida. Um pensamento afirmativo de que você realmente acredita em si mesmo é tudo o que você precisa para desbloquear seus desejos e se tornar imparável. Diga, eu cheguei longe. Mas eu posso ir mais longe. Eu vou mais longe. Esse mês é meu. Esse ano é meu. Essa década é minha. Eles não eram sobre-humanos. Mas eles conseguiram uma mentalidade sobre-humana. Eles não se conformaram. Eles não entraram na fila. Eles não acreditavam em opiniões que não eram deles. Eles não foram desviados por coisas que não eram importantes para seus objetivos e sonhos. Eles definem o padrão. E quando alcançaram seu objetivo, eles estabeleceram um objetivo maior. Um padrão mais alto. Diga, eu vou conseguir o meu maior potencial. Eu vou empurrar para o próximo nível. Eu nunca vou parar. Eu acredito que eu mereço mais. Eu sei que vou conseguir mais. Eu defino o padrão por... Eu estou com fome. Vou fome para o próximo nível. Com fome de crescimento. Eles ainda não viram nada. Eu nem esquentei. Eu decido até onde vou. E eu não vou parar. Está com fome? Você está com fome de crescimento? Anda! Você tem uma história para contar. Você não precisa de permissão para se tornar a melhor versão de si mesmo. Você pode simplesmente ir lá e ser isso. Então, da próxima vez que você tiver um sonho, não pare com os pensamentos que sussurram. Não sei como alcançá-lo. Aprenda como torná-lo uma realidade. Quanto mais alto você subir, mais pessoas tentará arrastá-lo para baixo. Quanto melhor você conseguir, mais críticas você atrairá. É a vida. Não deixe a sombra deles bloquear a sua luz. Não deixe que suas palavras baseadas em seus próprios medos e limitações impeçam você de ir atrás do que desejam. Nunca deixe que as opiniões dos outros te afetem. Viva a sua vida. O sonho que você espera. Está lá esperando por você. Apenas não pare. Então, gente, é essa mensagem que eu trago para vocês. Para falar que vocês podem sonhar. Vocês podem ir em busca dos sonhos de vocês. Não deixem que ninguém desacredite no seu sonho. Que ninguém te coloque para baixo. Que te diga que você não pode. Que coloque você na capacidade do que os outros acreditam. Acredite em você. Acredite em seus desejos, nos seus sonhos. E vá em busca deles. Para vocês realizarem. Os alunos da educação de jovens e adultos muitas vezes escutam palavras negativas. Como essa desse trailer, desse filme. De pessoas que são negativas. De pessoas que dizem para você o que você pode e o que você não pode. E determinam o teu destino. E querem determinar a tua vida. Mas a tua vida depende do teu sonho. Do que o teu sonho, do que você deseja, do que você corre atrás. Muitas vezes não é fácil. Nem sempre é fácil. Muitas vezes é muito difícil mesmo. Mas quando você vai atrás. Que você traça as metas. Que você se organiza para você conseguir. Nós temos muitos exemplos. De pessoas que não tinham possibilidade. Aparentemente não tinham possibilidade. E eram subestimadas. Mas foram atrás. Correram atrás e conseguiram. E é por isso que eu trouxe essa mensagem para você hoje. Não desistir dos teus sonhos. Tá bom? E aí a gente vai começar. Vamos lá começar o nosso tema de hoje. Que nós vamos discutir. Que nós vamos falar para vocês sobre documentos históricos. O que são documentos históricos. E o que são documentos pessoais. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vem com a gente. Vamos falar de alguns desses documentos históricos. Que eles são ferramentas do historiador. Vocês sabem que o historiador é aquela pessoa. Que ela busca a realidade dos fatos. Ela busca os fatos do passado. Do presente. Para entender algumas configurações futuras. Então, entender o que passou. Entender o passado para a gente é muito importante. Porque quando a gente entende. Que o passado ele determina muita coisa do que a gente vive hoje. A gente compreende melhor a nossa realidade. Então, esse é o papel do historiador. Essa pessoa que busca várias ferramentas. Vários dados. Que lhe digam. Como foi determinada época. Como viveram as pessoas em determinada época. Como elas se comportavam. Então, o historiador. Ele busca essas fontes de informações. E eles são profissionais importantíssimos. Para que a gente compreenda toda essa realidade. Que a gente vive o que as pessoas viveram antes de nós. Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso hoje. Então, gente. Falando sobre essa área do conhecimento. Que é a história. Ela é muito antiga. Ela é tão antiga quanto a gente imagina. Então, esse papel do historiador. Além de ter uma grande relevância social. Ela é antiga. E ela vem ao longo do tempo. Mostrando para a gente. Trazendo fatos importantíssimos para a gente. Geralmente, quando a gente fala em história. Automaticamente, a gente se remete ao passado. A gente lembra de coisas do passado. A gente pensa que o historiador está ligado a coisas do passado. E essa ligação se dá por meio de documentos históricos. Encontrados na sociedade. Que foram deixados para o ser humano. Então, quando a gente pensa no papel do historiador. A gente lembra da grande importância que ele tem social. E a gente geralmente pensa em coisas do passado. Fala lá, o historiador busca coisas do passado. Mas essa busca do passado é o que dá uma compreensão. Uma leitura do presente. Então, é um passado que explica muito do presente. E através desse trabalho do historiador. É que a gente vai compreender toda a realidade social. Na área da política, da educação. Em outras áreas. Em relação à arte, a cinema. Tudo mais. Que ele faz essa busca. Então, é um trabalho importantíssimo. Como eu falei para vocês. E busca diversas fontes históricas. Como é que começou? Imagina como é que começou. Esse trabalho do historiador. Na verdade, a história começa com os registros de Heródoto. No período da história antiga. De nossa civilização. Ele ficou conhecido como o pai da história. Então, você que quer saber um pouco mais sobre essa pessoa. Esse historiador. Ele fazia esses registros. Ele ficou conhecido como o pai da história. Porque ele já fazia esse papel. Ele já começava a fazer essa pesquisa. Fazia essa busca. Trazer dados. Trazer fatos. Então, ele foi o primeiro nome que se tem. De conhecimento da história. É o primeiro nome que tem esses registros. E eu deixo esse nome. Para vocês pesquisarem um pouco mais. Conhecerem um pouco da biografia. De como foi a vida dele. Tá bom? E ele é o pai da história. Então, Heródoto. Ele percorreu várias cidades. Após ser expulso da sua cidade de origem. Olha só. O que aconteceu com ele. Ele foi expulso. E ele começou a percorrer outras cidades. Nesse êxodo, ele não acreditava em todas as histórias contadas pelas pessoas por onde ele passava. Sempre duvidou, criticando-as com argumentos. Ele tinha um olhar racionalista. Para quê? Para o que ouvia. Consequentemente, ele submetia o conhecimento adquirido à crítica. Então, era uma pessoa extremamente inteligente. É uma pessoa que não acreditava em tudo. Então, para ele precisava de provas. Para ele precisava de um fato realmente que comprovasse a veracidade das informações. Você sabe que, há algum tempo atrás, as informações eram passadas. As pessoas iriam passando as informações. Não existiam registros que comprovassem. Então, hoje, a gente tem uma história que tem muito mais fatos documentados para se contar. Só que, naquela época, não tinha. E ele não acreditava. Imagina que todo mundo que chega contando tudo, a gente acredita. Hoje, nós temos um grande problema com a sociedade. É que as pessoas estão muito ingênuas, porque acreditam em tudo que vêem, em tudo que ouvem. Eu vou usar a palavra ingênua para não falar outra palavra. Mas é inadmissível que a gente esteja em 2022. E as pessoas ainda acreditam em tudo que vê pelo WhatsApp. Tudo que vê pelas redes sociais de forma geral. Tudo que chega. Vídeos, fotos. E as pessoas acreditam naquilo que vêem com muita facilidade. Sem buscar a fonte de dados, realmente, que originou aquilo. Então, o Heródoto era uma pessoa muito crítica. Então, ele, através desse pensamento dele, dessa dúvida que ele tinha de tudo, ele começou a fazer suas pesquisas. Então, ele realmente era uma pessoa que precisava que os fatos fossem colocados de forma que pudessem ser provados. Então, quando vamos fazer história, a gente devemos fazer história e viver no dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente realmente se espelhar no pai da história, em Heródoto. Por quê? Para que a gente não acredite em tudo que as pessoas dizem para a gente. Para que a história possa chegar ao que é realmente verdadeiro, ou ao mais próximo possível da verdade. Moade e Cavalcante corroboram, dizem o seguinte, que fazer história significa, então, pesquisar, criticar, comparar, analisar, compreender, explicar. Então, a gente precisa, não é só os historiadores que fazem histórias. Nós também fazemos história. A gente faz história na nossa comunidade, a gente faz história no nosso bairro, A gente faz história na igreja, onde a gente frequenta, quem frequenta. A gente faz história nos diversos setores, né? Que a gente convive, na escola, na faculdade, na universidade, na nossa família. Então, a gente também faz a nossa história. A história do lugar onde a gente convive, né? Dependendo do teu papel nessa comunidade, você também está fazendo história. Então, para que a gente possa ter essa criticidade, para que a gente possa realmente duvidar, né? E buscar a informação para que a gente chegue ao mais verdadeiro possível daquilo. E a gente não ajudar também a estar perpetuando, a passar informações falsas. O historiador, gente, ao pesquisar, ele vai em busca de pistas, né? A respeito de determinado assunto que irá abordar. Então, ele vai fazer uma pesquisa aprofundada sobre o que ele quer pesquisar. Aí vai buscar várias fontes. Jornais, noticiários, fotos. Hoje, a gente tem a tecnologia que ajuda muito o historiador, né? O historiador, hoje, ele pode contar com a tecnologia, a seu favor, que é mais fácil. A gente coloca um assunto na internet, né? No Google. A gente tem uma infinidade de informações. Então, antigamente, que não tinha essas informações, era muito mais difícil o trabalho do historiador. Precisava ir para cartório. Lugares que realmente ia encontrar essas informações. Então, hoje, nós temos uma facilidade para esse. Uma facilidade de contraponto também não. Porque, assim, a grande quantidade de informações também vai fazer com que esse historiador, ele precise pesquisar muito mais, né? Ele precisa realmente checar as informações, ver o que é verdadeiro e o que não é. Apesar do acesso ser mais fácil, mas também existe esse outro lado, né? Que tem muito e precisa saber o que é que deve considerar. Mas, antes, eles iam utilizar como fonte, já existiam essas fontes de dados. Então, fotos, diário. Porque, assim, existia muito isso de escrever. Por exemplo, nas navegações, os homens que iam procurar novos territórios, né? Os navegadores, as pessoas que faziam parte das comitivas de viagens, elas tinham esse hábito de escrever. Não eram todas as pessoas que sabiam escrever naquela época, mas os que sabiam fazer esse papel. Então, essas pessoas, gente, iam fazer essa busca, fazer essa pesquisa e precisavam dessas fontes de dados, né? De informações que, as fotos, os diários, as agendas ou até um cardápio serviam como fonte, né? Para a pesquisa dos historiadores. Os documentos históricos, eles são chave para o trabalho do historiador. São chamados também de fontes históricas. O historiador, gente, utiliza essas fontes, né? Essas fontes de informações para compreender, para comprovar o que ocorreu em um determinado tempo. Segundo, né? A corrente de sua pesquisa. Então, eles pesquisam, eles já têm aquela fonte de pesquisa, aquela recorte da sua pesquisa, né? Aquela parte da história que eles querem pesquisar. Então, o historiador, ele geralmente não pesquisa tudo. Ele pesquisa algo relacionado a o que chama a atenção, algo que faz parte daquele interesse dele. E aí, ele vai em busca dessas fontes. Então, existem muitos documentos de cartório, né? Esses documentos que a gente faz registros. Isso tudo são fontes que vão servir para o trabalho do historiador. E é muito importante todos esses registros, porque, de fato, é o que vai comprovar, né? É o que está ali documentado, é o que está escrito. Porque o que não está, não vai servir de fonte. Não tem como pesquisar. Então, assim, entender que muita coisa da história, ela se perde, né? Ao longo do tempo, ela se perde porque não tem fontes. O que fica para contar a história é aquilo que está documentado. Então, o que não está documentado, o que aconteceu, mas que não houve esse registro, não vai servir. Não vai colaborar, não vai ajudar. Mas os que são documentados são as fontes utilizadas. Então, dá para a gente entender que a história, ela é um recorte de uma realidade. Ela pode não contar tudo, por não ter subsídios para fazer essa comprovação, tá? Então, como se define um documento? Como é estritamente história? Como é que a gente escolhe um documento? Nós temos muitos documentos, né? Você aí tem um documento de identidade, tem uma carteira de trabalho, tem uma carteira de motorista, habilitação. Você tem aí certidão de nascimento, certidão de casamento. Então, existem um grande número de documentos que são aqueles documentos pessoais, né? Que a gente precisa para comprovar que a gente nasceu em determinado local, que a gente pertence a determinada família. E esses documentos são importantes também. e eles ficam documentados também nos cartórios. Mas eles não são considerados históricos, né? Eles são os documentos pessoais. Mas para ser documento histórico, o que é que ele precisa, né? Então, os historiadores, gente, esse termo historiador, ele remete a tudo aquilo que foi produzido e registrado por humanos ao longo do tempo. Então, documento histórico, ele é um termo usado pelos historiadores e determina tudo aquilo que os seres humanos, ele registrou, produziu e registrou, né? Ao longo desse tempo. Então, no início, eram considerados documentos históricos dignos de nota, aqueles que haviam sido escritos de forma oficial, seja pela igreja, seja pelo Estado. Então, inicialmente, os historiadores, eles consideravam como documentos históricos apenas aqueles que foram registrados pela igreja, pelo Estado, que eram documentos oficiais. As outras fontes, elas não eram tão valorizadas e utilizadas pelos historiadores, porque, de fato, eles queriam documentos que realmente tivessem comprovação, né? Não fosse uma fonte duvidosa. Então, acredita-se que, ao longo da civilização humana, incomparáveis documentos foram produzidos pelos povos que habitaram a Terra. E muitos deles, inclusive, mais do que só existiram, ditaram o presente e o futuro. A gente vai conhecer alguns documentos importantíssimos para a história, né? Para a nossa história, para contar a nossa história. Então, gente, muitos documentos, eles foram... Não é que não existiam documentos, mas os que eram realmente fonte utilizada pelos historiadores eram os documentos oficiais, pela igreja e pelo Estado. Mas existiam muitos documentos. As pessoas produziam também documentos, mas eles não eram utilizados. Então, a gente vai ver alguns documentos hoje que mudaram a história, né? Que fizeram parte da história e que foram importantíssimas para tudo. E a primeira que eu vou mostrar para vocês é a Lei Áurea. Gente, em 13 de maio de 88, a Lei nº 3.353 pode ser considerada como uma das mais breves e mais famosos atos legais, portanto, escrito e histórico, né? Da história do Brasil. Então, a Lei Áurea é um dos mais famosos, os mais revolucionários dessa época, né? Com apenas dois artigos, esse documento carrega o peso de muitas vidas salvas. 700 mil escravos foram libertos, mas muito mais haviam sido submetidos a situações desumanas. Em suas linhas, haja visto que, por meio delas, a escravatura foi legalmente abolida no país. Então, foi o primeiro documento legal, né? Legalizado que, de fato, comprovava que os escravos seriam libertos. Então, não foram todos, né? A gente sabe que, fora da lei, muita coisa acontece, mas a lei é importante, né? Os documentos, eles são importantes. É um marco, né? E colabora muito. Sem as leis, né? A realidade seria muito pior. Então, a gente tem a lei para amparar. E essa é uma lei muito importante para a história do nosso Brasil. Em uma época em que Portugal exercia soberania sobre nossas terras, a escravidão era o centro das preocupações. Este documento, ele foi um marco, gente, para a mudança política e social do nosso país. Então, essa lei é a que chega, né? Para realmente colocar um fim na escravidão. Deu um fim? Não. Nós sabemos que não. Até hoje, em 2022, a gente sabe que tem pessoas vivendo em situações, né? Parecidas com a vida dos escravos. Talvez não com tantos castigos físicos, mas ainda vivendo em situações próximas, né? De respeito, de falta de um salário digno, de muitas situações que a gente sabe que existem. Mas esse documento, ele marca a nossa história e ele tem a sua grande importância, sim, porque com ele, com esse documento, muitos escravos, muitas pessoas foram libertas. Então, Portugal, vocês sabem que Portugal era o dono do Brasil, né? Portugal chegou, tomou conta e o Brasil não tinha, né? Era vinculado ao Portugal. Portugal exercia essa soberania. Então, nessa época, né? Foi um marco muito importante dessa mudança política e social do nosso país. E temos também as constituições federais. São os inúmeros códigos de conduta que todas as nações do mundo, sem exceção, tiveram de dirigir, promulgar em seus territórios, para enumerar e limitar os poderes e as funções do Estado e definir quais as garantias e deveres do cidadão. Bom, as leis, gente, as constituições, elas surgem, na verdade, como forma de reger o país, né? Como forma de organização do país. São as leis que regem os comportamentos, né? Do cidadão. O que eles têm de direito? O que eles têm de dever? O que eles precisam fazer em determinadas situações? Então, nós tivemos essas constituições aqui, ó. A de 24, 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1964, né? São várias constituições que foram passando, na verdade, por atualizações, né? As pessoas foram vendo que precisava mudar esse, aquele, aquilo mais. Então, a depender do momento histórico que a gente vai vivendo, novas configurações, novas condutas precisam ser seguidas e aí vão incorporando, né? Os textos criados em cada uma dessas constituições trazem em sua redação a mais clara transcrição de como a sociedade deve se comportar, né? Na época de sua elaboração e até vislumbrando o futuro. Então, quando a gente parte para analisar essas constituições, as pessoas podem conhecer como viviam as pessoas naquela época, o que era aceitável, o que não era, o que era punido, o que não era, né? É o documento, na verdade, que ele traz as regras sociais da época. Então, quando o tempo vai passando aqui, a política, a sociedade percebe que tem algo que precisa melhorar, vai lá, né? E faz uma atualização desses documentos. Por isso a gente tem tantas versões, né? A gente tem essas versões da Constituição. Então, gente, é importante a gente entender que os documentos históricos, eles contam, né? Uma história da época, mas ele marca também o presente. Ele marca como as pessoas vivem no presente. Então, esses são alguns documentos que fazem parte, né? Que são importantíssimos para a nossa história. E como documentos pessoais, né? Nós temos aí, hoje, nós sabemos que é direito da criança já sair do hospital, né? Com a sua... registrado, né? A criança já tem o nome, tem a garantia de ter esse nome, de ser registrado, mesmo no hospital mesmo, receber o nome do seu pai, da sua mãe, ou da sua mãe, né? Sem a participação do seu pai, mas que é uma lei, é que existe esse direito de todo cidadão. E esses documentos históricos, documentos pessoais, eles também servem para análise também, né? Porque, assim, todos esses documentos a gente é registrado, né? Então, nossos dados, eles ficam registrados nos cartórios, onde a gente mora, onde a gente reside, e eles servem também, depois, para fontes de pesquisas. É muito comum os historiadores utilizarem pesquisas também, baseados nesses documentos que estão nos cartórios, nas igrejas, né? São registros que ficam, permanecem ali, e servem para consultas, né? Do historiador. Então, gente, essa foi a nossa aula. A gente pôde perceber um pouco da importância do historiador, né? E dos documentos históricos, para contar as histórias. Então, foi muito bom estar com vocês, e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.